Se você vai viajar com a família pra fora aqui do Piauí, se você tem que ir trabalhar, beleza, felicidade. Agora se você vai ficar em casa, eu vou te dar uma dica da melhor programação do sábado. Já era! E a partir de amanhã, gente, vai ser no rádio e na TV. Vou receber aqui agora o nosso amigo Marcelo Cibaldi, que vai estrear amanhã aqui na nosso Dia TV, ver o programa Quitanda Musical, sucesso nas ondas do rádio desde 2019. E agora também aqui na TV. Ele é que vem pessoalmente aqui contar pra gente como é que vai ser aí essa nova fase do Quitanda Musical. Bom dia, meu amigo Marcelo Cibaldi. Bom dia, meu amigo Val, vou te falar aqui pra toda a sua audiência. Obrigado aí, viu? Pode ficar nas duas câmeras, Fátima, quando você tá apresentando já o que tá. Nossa, beleza. Pra você que se liga no Rota! Delícia! Delícia! E dá uma atacada pra você até o Rota do dia, rapaz! Vem, ajuda aí! Ei, festa! Pra você que se liga, viu? Pra você que se liga no Rota, muito prazer. Eu sou o Marcelo Cibaldi, eu sou o dono da Quitanda mais famosa do planeta. E amanhã, a partir de amanhã, a Quitanda ganhou as dimensões, né? E aí nós vamos estar na TV, canal 9.1, essa aqui, ó. Que é a que mais cresce no Piauí. Cibaldi, no rádio e na TV ao mesmo tempo. É, eu vou fazer as duas primeiras horas no rádio, aí é de 9 às 11 no rádio, 11 horas aqui no estúdio 2 do Grupo O Dia, né? TV O Dia e simultaneamente, quando eu estiver na TV, vai simultaneamente com o rádio. Dentro do estúdio 2, vou receber convidados, banda... Amanhã, o que é que vai estar com você no estúdio? Tom Breguete. Eita potência, vai começar bem, vai não. Vai ter a esperança, não sei se eu posso falar logo, a esperança, né? A esperança. Ela disse, ela falou ali que é quietinha, né? Aí é. É, que é tudo, né? É poderoso, vai. E ali, igual de uma fofoca. Ei, rapaz, o que tanto... Vai, já vai contar a sua fofoca aqui pra gente. O que tanto vai começar a se misturar. O que tanto vai começar a se misturar. O que tanto vai se misturar, viu? É um monte de fofoqueiro. Esse balde, ó. E a tua satisfação, meu irmão, pra esse dia de amanhã, a realização de mais um sonho que está se tornando realidade. Cara, eu ainda tô naquela... Eu não sei, né? Eu tô naquele sono, né? Aquele sono que eu tô sonhando, sonhando, sonhando. E que eu tô doido pra chegar logo dia 23, às 8 da manhã, pra gente começar tudo isso ao vivo. Porque eu tenho certeza que no caminhar do programa a gente vai se encontrar com o que eu não encontrou ainda. Olha, rapaz, tá vendo aí? Aprende aí, Pedro Carlos. Repita. Nós vamos nos encontrar com o que a gente não encontrou ainda. Então nós vamos estar com a turma da FM o dia, todos os quitandenses já deixaram claro que vão vir pra cá pra TV o dia. E aí nós vamos ganhar novos amigos, que são os telespectadores da 9.1. Olha aí. Então nós vamos vir com essa vibe, são duas horas de programa. Nós vamos ter hits dos anos 70, 80, 90. Nós vamos ter uma banda ao vivo, que amanhã vai ser o Dom Breguete. Tinha que jogar o tapete dourado pra esse cara, porque o cara é muito bom mesmo. E nós vamos ter dois novos quadros. Eu vou trazer três da rádio. É a Hora da Baba, Toca ou Não Toca e o Eita Caramba. Vai vir da rádio. Que é a Hora da Baba, só a Hora da Baba aí, os outros vão ser surpreendos. Pronto, então a Hora da Baba pra você que tá em casa, você vai lembrar agora, são aqueles momentos, quem passou pelos anos 80 vai saber o que eu tô falando. Aquelas festinhas de garagem que a gente tomava bate-bate. Olha aí, Tetezona aí da Santa Rita. A Tetezona é topical, topical. Não, se a Tete estiver nos assistindo, ela já tá quebrando. Eita, Tete, ali é todo dia, amigo. Então no tempo que elas ferem cheias de garagem, você ia tomar o bate-bate, tu sabe, né? E BBD com bate-bate, no casamento da minha amiga Valvira, filho do seu Roberto. Minha amiga não rolava outra coisa não, só que eles estão de círculo de bate-bate. Exatamente. Eita, é bom demais, amigo. A metade de cachaça. Hoje o bate-bate virou caipirós, caipirós. É, é cheio de... Pois é, é. Então hoje aí, era gente no bate-bate. Era no bate-bate. E aí, bate-bate, naquele tempo dos anos 80, as músicas, tinha as músicas mais gostosinhas, né? Mais relaxantes. Aí quando o tanto tocava ali, o que você fazia? Tirava a pessoinha pra dançar. Eita. Aí naquela hora ali, era roxinho colado ali, ó. Então a hora da Baba vai ser... Só cafungando. Só cafungando. Pra lembrar desse tempo. Desse tempo gostoso. A hora da Baba, sua musiquinha... E Pedro, na hora da Baba, você podia dar uma piscina, podia dar uma piscada de ouro, podia fazer assim... De longe. Vai hoje! Vai! E aí você... Aí os colegas pegavam muito não, né? Eu só ia na certeza. Aí era, né? De longe ela ficava. E os novos quatro, senhoras e senhores? Então, esses aí são os quatro que eu trouxe do rádio, aí vai ter dois, vai ter os dois que eu já que nós criamos pra TV, é o bate-papo com Ciba, olha aí, né? Vou trazer sempre uma pessoa, inclusive, será que eu vou, vai ter um tapete aqui. Aí é? É, aí você me perguntar com, se eu não vai sair vermelho. Ah, pai, aí amanhã, se você tiver a sequência essa aí, porra, eu quero saber que qual é esse tapete, por que é que não é vermelho? Ah, entendi. O homem que tem de tapete, aquele bem ali, ó. Pois, mas pode estar na certeza que ele só pisou no vermelho. Não, ele tem todas as cores. Como era? Ele foi na arte de... Beleza, você... Como era? Ele fez... Mas o... Menino que... O tapete que eu vou usar amanhã, geralmente, quando você vai pra uma vez... Ah, vai ser coisa diferente, é, se você vai... É, você vai pra uma vez, vamos botar a calçada da fama. Aquele desfile lá, que qual é o tapete? Tapete vermelho. Hein, meu Jesus? Tem um significado. Mas eu não tô falando, né, do tapete de casa, não. É o tapete que a pessoa, o convidado vai pisar. Não é o de casa, não. De casa pode ter várias cores. Mas as estrelas, o pessoal, quando ela pisar, que é no vermelho. Amanhã você vai descobrir, porra, quero que dou pra saber que qual é esse tapete. Boa, se bagotei, viu? Eu não tenho tapete e você vai pisar nele. Amanhã não, porque... Amanhã não. Não, eu vou explicar, porque amanhã o convidado vai ser... Vai ser uma coisa, tá? Vai ser um cara que fez parte do quitanda. Ah... Ele passou pelo quitanda e ficou um ano no quitanda. Que é o nosso amigo... Sérgio Luiz. Sérgio Luiz. Fazer o velho dito. Amigo do Tom Cavalcanti. Amigo do Tom Cavalcanti. Inclusive o Tom Cavalcanti no tempo, mandou um áudio pra ele. Nós usamos o quitanda, né? Rapaz, nunca vai com mentira, não. Rapaz, quando tu falou aí, eu já fui logo amigo do Tom Cavalcanti. Só muito forte, só não gosta de pagar um pedinho. Ele é meu amigo também. Não, ele é meu amigo. Rapaz, olha, cara. Não, e aí eu converso muito com ele, que foi o pioneiro com você no seu projeto em isso aqui da rádio. Mas aí, o que acontece? Quando a gente pensava que o quitanda estava bom e completo, ele nos deixou pensar o do quitanda. E aí, o quitanda tomou essa dimensão porque eu tive que me reinventar sozinho. E aí, eu criei esses quadros. Boa, boa. Interativo e pronto. Aí, esses quadros aí, foi o que empinou o quitanda. E hoje, graças a Deus, os quadros e a mim, o quitanda é sucesso e nós estamos vindo pra TV. E aí, tem o bate-papo com o Siba. O outro, vai ter um DJ. E aí, eu pergunto pra você, pra todo mundo que tá aqui no estúdio. Onde foi que você já foi numa festa e vinha um DJ tocando e mixando vídeo? E aí, eu não lembro, não. Não, não tem. Não tem, não, né? Na realidade, no Brasil tem alguns, mas eles evitam, porque o vídeo é muito pesado. É, né? Pois no quitanda musical, nós temos DJ. Eu não vou falar o nome. Se quiser saber também quem é, você vai ficar assistindo. E aí, ele vai tocar as músicas remixadas. Por exemplo, ele vai tocar a música dos anos 60. Você vai assistir. Boa. Eita. Vai assistir. Ao vivo. Ao vivo. Você vai ver. Mixando na hora. Ele mixando e você assistindo o vídeo dos anos 60. Dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Porque o quitando já até 1999. 1999. Pra trás. Então, nós vamos tocar. O DJ vai tocar a música dos anos 60 remixada. O som de alta qualidade. O vídeo vai, algumas vezes, deixar a desejar. Porque, pô, você pegar um vídeo dos anos 60, não tem como você deixar ele na perfeição hoje. Mas a música, sim. Então, a música, você vai ouvir. Você vai ver o cantor nos anos 60 cantando do mesmo jeito que você estava vendo. Olha, rapaz. Que legal. Então, o diferencial de meia e meia hora, o DJ vai se apresentar. O DJ vai ficar direto no quitando. Não vai ser só amanhã, não. A partir de amanhã, 11 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui com o nosso amigo Marcelo Cibaldi. Só que, 9 horas, você já pode estar assuntando ele na rádio. Só teve que estar assuntando, ó. Assuntando. Já pode estar assuntando ele na rádio. E 11 horas, né, já parte pra cá, pra nosso Dia TV. Quero muito te agradecer, Cibaldi. Pode ficar à vontade pra você fazer o convite aí. O Valde foi que me recebeu quando o retorno aqui pra o dia. E, novamente, aqui, um dia antes do meu início na TV. Novamente, com esse cara que eu amo de paixão. Pra quem quiser patrocinar o programa, Cibaldi, liga pra qual número. Rapaz, bom, é pro meu, né? É, né? Mas, tá ligado pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Oi, Tavissa! É todo mundo querendo essa barbinha, né? Eu digo, rapaz, eu vou ter que criar um número, viu? Vai, Cibaldi. Então, se você quiser a parceria do Quintana. Pra gente, contra o Cibaldi também nas redes sociais aí, no Instagram. Pra me encontrar, muitas pessoas vão procurar lá pro Marcelo Cibaldi. Não vai encontrar, vai encontrar com o Quintana musical oficial. Aí você me conta lá. Nós estamos hoje lá com 17 mil amigos e amigas. Por lá também dá pra negociar o patrocínio, né, Cibaldi? Dá, tem. E o Cibaldi vai ao vivo aí na sua empresa. Faz aí a sua visita aí. É, faz tudo. Vai tocar tudo, né, Cibaldi? O Cibaldi, o Dom Breguete vai vir abrir o Quintana, porque o Quintana é isso aí. É povão, é alegria. Cibaldi, pra finalizar, o meu amigo Fabrício já tá colocando ali, eu quero que você diga pra gente aí os patrocinadores. No rádio, no rádio, nós temos vários patrocinadores na TV pra início, nós temos a Água Fina. Nesse projeto de amanhã. Água Fina, Grupo Jorge Batista e Azulim. Aí eu pergunto pra você que tá aí na sua casa aí agora, olha pro cantinho lá de limpeza, vê se não tem um produto da Azulim. Olha aí. Todo mundo tem casa. É patrocinadora do Quintana na TV. Tá começando agora. Esses aí que você tá vendo atrás. Pois é, eu vi ali no vídeo e pedi pra você reforçar. Pois amanhã, às 11 da manhã, eu aguardo toda a sua audiência no Quintana e eu lhe garanto, lhe garanto, você não vai mudar nem pra lá nem pra cá e fica onde está. Irmão, pô, brigadão. Boa sorte de história. Estamos juntos, viu? Somos juntos. Marcelo Cibar. Que penta, 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 penta. De manteiga, menino!